Muita gente acha que Orlando é só parques e compras, mas você sabia que na verdade existem vários passeios legais que você pode fazer nessa cidade maravilhosa? E é aqui que começa a nova série do canal, chamada Orlando Fora dos Parques, onde eu vou mostrar pra vocês coisas super legais que você pode fazer aqui, que saem do clichê. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e eu decidi criar uma playlist aqui pro canal falando sobre coisas que você pode fazer fora da Disney aqui em Orlando. Então esse é o primeiro vídeo dessa série e eu estou aqui no Lake Yola. Lake Yola é um lago que fica localizado em Downtown Orlando, que é o centro da cidade. E quando você visitar ele pela primeira vez, você nem vai achar que tá em Orlando, de tão diferente do resto da cidade que é. E pra entrar nesse parque você não paga nada, gente. É totalmente de graça. É uma oportunidade maravilhosa pra você dar uma relaxada no meio daquela rotina louca e de correria que é visitar os parques aqui em Orlando. Você pode me visitar o parque qualquer dia que você quiser, mas o meu dia preferido é o domingo, porque todo mundo se reúne, vem todo mundo da cidade, as pessoas trazem os cachorrinhos pra passear. Porque aqui, gente, no domingo tem o Farmer's Market. O Farmer's Market é uma feira ao ar livre que acontece todos os domingos das 10 da manhã até as 4 da tarde. Na feira existem barraquinhas de produtores locais que vendem de tudo, desde comida, bebida, artesanato. Tem também música ao vivo e o pessoal gosta de se reunir com a família pra poder aproveitar o dia lá no parque. Música Música Além da feirinha também existem algumas outras atividades que você pode participar, como por exemplo a ioga, que você paga 5 dólares e participa de uma aula de uma hora. E também tem os pedalinhos de cisne, que você pode alugar por 15 dólares e você pode andar por até meia hora e cabe até 5 pessoas. Outra atração legal também é o anfiteatro do Walt Disney, que foi doado pela própria Disney pra cidade de Orlando há muitos anos atrás. E é lá que acontecem várias apresentações, teatros e tem até filme de vez em quando. Por último, mas não menos importante, você pode ver bastantes animaizinhos no parque. É bem legal, você consegue ver esquilo, peixe, tartarugas, cisnes, patos e outras aves também super diferentes. E outra coisa também é que as pessoas sempre levam seus cachorrinhos de mais variados tipos pra poder passear no parque. O local também conta com banheiros públicos super arrumadinhos, gente, não é nojento, eu prometo. E pra estacionar existem locais específicos que você pode estacionar de graça, se você der a sorte de conseguir uma vaga, né? Ou também existem os estacionamentos privados em que você paga de 5 a 10 dólares. Então é isso, esse foi o nosso dia aqui no Lake Ola, eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu fico muito feliz de poder apresentar um lugar novo de Orlando pra vocês. Se você vier, comenta aqui embaixo o que você achou. E também vem, traz sua família, vem no domingo, que pra mim, como eu disse pra vocês, é o melhor dia. E é isso então, gente. Não deixa de conferir os outros vídeos aqui no canal sobre Orlando e tchau, até o próximo vídeo.